e aí galera do canal androide danca dos maníacos mais uma gameplay para o canal pessoal agora do jogo motor race 3d vou dar o play aqui vou escolher a nossa moto é essa daqui que eu oferece de graça essa coisa de 30 mil 40 mil 50 mil e tudo e aí e aí e aí e aí e aí e tem dois sentidos na e aí A distância aqui Que a gente já percorreu Distância de 5 Caralho velho Cliquei na porra da propaganda Essa daí é o gato de bota Restart Acelera aqui Nossa, o Alex está A sorte é Ai, ai Vamos passar a barriga A gente já vai ficar 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 A gente vai ficar A gente vai ficar A gente vai ficar Seja bem sincero Seja bem risco Só isso A gente chega bem alto Não deu Conseguimos a distância de 10 Vamos tentar mais uma vez Nossa Caralho Merda do caralho Não Fiquei na propaganda Não Caralho Caralho Eu só pensei Tirar mais um 110 110 É o maior Merda Vou tentar de novo 10 Não deu Não Não Nossa Pode só ficar aqui Pit Play Dome de duas Estradas Caralho 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 é isso aí pessoal, eu não vou ficar mostrando o Gameplay todo dia aqui pra vocês vocês vão demorar muito tempo porque eu já vi que eu jogo há muito tempo mas é isso daí, espero que vocês tenham gostado pelo menos eu jogar aqui e mostrar pra vocês o que eu vou fazer curte calma o seu vídeo aí por favor, compartilhe o vídeo também e eu vou ficando por aqui, até a próxima Gameplay valeu